O canto deslimitado, já não faz o corte. Já dá 300. Já dá 300. Olá! Bem, hoje vamos andar aqui no M2. Já vamos dar uns cheirinhos. Não está original. O homem tem o caralho ativamente de quê? Um mês e meio. Um mês e meio é assim. Já está aqui com o celular. Estes são caras do dia-a-dia, pequeninos, estacionais de qualquer lado. Mais prático. É bem o Smart, não é? Mas é mais prático, é um carro mais prático. Agora vira-se um bocado do outro. O cheiro tem que ter cuidado. Estão começando a grande escolar. É o problema do M2, é que hoje são pequeninos. São muito raros, olha por isto. Não há muito tempo. É um pouco mais rápido. Não há muito tempo. É um pouco mais rápido. É um pouco mais rápido. Foda-se. Foda-se. Pode ser. Aquela adrenalina... Existe um vídeo bom. Se calhar com os controles todos OFF é complicado. Se estás a clicar, portanto... Está bom assim. Está bom assim. A malta já está a curtir o que é que é o M2. Eu também. Dá uma sapatada. Top.